Hoje foi dia dos sergipanos curtirem de perto a taça da Copa do Mundo. O troféu mais conhecido do esporte ficou exposto para visitação em Aracaju. A Copa do Mundo ainda nem começou, mas já tem brasileiro levantando a taça. Campeão na Copa de 70, Jairzinho ganhou o apelido de Furacão, por ter marcado gols em todas as partidas do Mundial. Hoje reviveu a alegria de estar com o troféu nas mãos. Tenho o prazer de tocá-la e beijá-la. Então agora para mim é justo um contínuo de alegria e felicidade. Mas a alegria não foi só dele. Quem acompanhou a Copa de 70 e até quem nunca viu o Brasil ser campeão, veio ver a taça e levar uma recordação desse encontro. Nossa, tá... sem palavras, tá disparado aqui o coração. Ah, muito bonita, né, a taça. E é uma emoção muito grande de ver a taça da Copa. O Tour Mundial começou em setembro de 2013 e já passou por 89 países. Mais de 2 milhões de pessoas estiveram assim, bem pertinho da tão desejada taça do mundo. Até o início da Copa, a taça do mundo vai ter passado por todos os estados brasileiros. Dá essa oportunidade das pessoas se emocionarem e terem a sensação de estar perto do maior troféu esportivo do mundo. Ou seja, o objeto desejo das 32 seleções, de todos os jogadores que vão estar aqui a partir de junho buscando o campeonato mundial. E depois da visita, mais ânimo para torcer pelo dono da casa e quem sabe, dono da taça. Esse é um ano especial que a Copa do Mundo acontece aqui no Brasil depois de mais de 50 anos. E traz de volta aquele velho sentimento de torcer pela nossa seleção de patriotismo que a gente tem pelo nosso país.